possível mas na verdade é que eles não sabem é que Jesus é especialista em milagres e não é filho do homem pra mentir nem muito menos homem pra se arrepender se ele prometeu ele vai cumprir Deus não mandou você parar agora está chegando o tempo de vitória você não pode parar de remar nem milagre te esperando do lado de lá Deus não mandou você parar agora está chegando o tempo de vitória você não pode parar de remar tem um milagre te esperando do lado de lá depois da tempestade tem milagre te esperando suporte o tempo de espera Deus está te ensinando adorar mesmo se a figueira não mais florescer e confia bem antes do milagre acontecer Deus não mandou você parar agora está chegando o tempo de vitória você não pode parar de remar tem um milagre te esperando do lado de lá Deus não mandou você parar agora